E ae, parceiro! Tamo aqui pra começar mais um vídeo Não, não, para, para, dois, três E aí, parceiros? Sem cabeça com cabeça, sem cabeça com cabeça Olha só, mais um vídeo pra vocês E hoje tá bem frio mesmo com esse sol Ó, chegou um sol, só foi gravar Ai deu ruim agora Não, mas tá frio ainda, tá bem geladinho Então, hoje a gente vai fazer um desafio Bem triste, pra nós? Não Não, eu só vou chutar, mas o goleiro vai ter que agarrar O goleiro vai ter que agarrar muito Porque se ele não agarrar, ele vai chorar Porque a cada gol que ele tomar Uma peça de roupa ele vai tirar Caraca, eu tô rimeando E cara, a gente vai chutar, e se a gente errar A gente não tira a peça de roupa, só o goleiro Porque tá muito frio É tipo aqueles vídeos do Oro One no videogame Que ele vai lá e a cada gol ele tem que tirar a roupa lá com uma mulher Só que a gente tá assim, ninguém Então vai ter que ser o goleiro mais bonito de espírito Tulinho Não sei se eu fico feliz que você me convidou Porque eu vou tirar a roupa, cara Muito bom dia pra vocês aqui Não, mas o que você ia falar? Seja membro Oh, que naturalidade Seja membro, galera Primeiro link na descrição Você vai e já seja membro Se você não sabe o que que é Vai ser várias exclusividades Todo mês tem uma hora de vídeo exclusivo Tem live com prêmios Que prêmios? Chuteira muito fantástica da Nike Camisas da Nike, tá bom? E também benefícios exclusivos para o Soccer Camp 2019 Do ano que vem Vai ter descontão pra quem for membro Quem for vai gravar com a gente lá em Orlando E pra finalizar No final de junho de 2019 Um mês antes da viagem A gente vai dar uma vaga grátis pra você E cara, vai lá no nosso Instagram Vitor Lô Caio Lô Tulinho anda lá na oficial Vamos começar o desafio que vai ser muito engraçado pra mim Não pra o Tulinho Tulinho, tá preparado? Mais ou menos Não, cara Lembra que você Porque tá muito frio Não, mas dizem que no frio você emagrece Você tá precisando emagrecer um pouquinho Graças a Deus, né cara Pô, precisa muito emagrecer A cada gol que a gente fizer Qualquer um de nós dois É tipo banheiristas versus o Tulinho A gente, a gente não O público quer te ver peladinho Você tá ligado que o Tulinho é o maior goleiro, né? Ele não tem medo de bolada, não É ainda ruim É verdade Eu sei que vocês querem que a gente faça gol Quando estiver sem camisa Ou se faz o gol Ou se chuta em cima do Tulinho Que ele vai sair Verdade Então vai logo, se inscreve no canal Que deixa eu começar o desafio agora Ó como eu sou justo, hein? Do meio de campo Uma distância justa Gostei dessa camisa Pra quem não viu Esse é o meu outfit Olha esse casaco que eu comprei Ai 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 Eu tô indo pra Los Angeles Talvez nesse vídeo eu já esteja lá Então eu quero saber se vocês Aqui querem que a gente faça day low Sabe o day low do Maslow Botar no banheiristas em alguns lugares Um negócio interessante Vai ter vários youtubers lá Entendeu? Então se vocês quiserem Enquete aqui na tela agora, tá? Por que? A gente vai pegar um conteúdo que não é tanto de futebol E botar no banheiristas A gente precisa da permissão de vocês inscritos Tem 2 milhões Então já vai responder aqui Se você quer que eu faça Meio que um day low lá dos Estados Unidos Primeiro chute, hein Victor? Tentei em um ângulo aberto Não deu Tá de roupa ainda Tulinho Espera Ontem eu e o Tulinho Tava brincando de altinha em casa Crianças não joguem bala em casa Porque dá ruim Eu bati meu pé na mesa Que serve pra isso A mesa lá Desculpa Eu sou Ai me desce Vai Tio Tulinho agarra bem cara Tem que te agarrar bem Não é possível Gente eu vou aquecer logo Eu vou dar uma corridinha aqui na quadra Enquanto cai eu chuto Eu vou aquecer pra o velho aguentar Quando vai pegar Tulinho Eu nem pago disso Eu não pago disso aqui Nossa Achamos um goleiro Ou é porque ele não quer ficar pelado Partiu agora mais um chute Vou dar mais um de esquerda Pra poder aquecer completamente Corri um pouquinho já E agora é gol Tulinho Nossa senhora Que coisa Vamos lá Tulinho Vai tirar a primeira peça de roupa É agora Foi quase Tá parado Não é possível Tua bola foi no ângulo Desgraçado Tulinho Tu vai ficar peladinho Só mais uma agora É possível A bola que ele pegou minha Ele é indiscutível Agora é gol She's a maniac 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 On the floor Tá parado Ele agarra Ele agarra bem O Tulinho quer ser nosso goleiro profissional Alguém viu isso? Primeira vez que deu certo Colocado Fraco Porém rasteira Tirando a roupa Você não esperava que a gente tá fraco e rasteira né? Não mesmo cara Te peguei no... Mano eu peguei a mais difícil Minha mão doendo aqui cara E aí qual é a pecinha que você vai tirar? Ah vou tirar o boné né cara Ah começar com o bonézinho? Claro Fechou então vamos aí Essa tatuagem aqui Bonita né? Fazer um banheiristas Você aprova? Eu aprovo Se você fizer banheiristas A galera daqui vai se inscrever no seu canal Até um milhão de inscritos Opa incrível Aí ele tatua lá bonitão Mas eu só quero Vai lá no canal Tulinho Se bater sei lá Se crescer mais de 10 mil seguidores Ele vai tatuar sei lá Um banheiristas Não banheiristas é muito forte Banheiristas tem que ser 100 mil seguidores Tatua sei lá Isso aqui ó Isso? Aleatório Isso aqui beleza Tem uma espinha nas costas Pode ser Fechou Não na mão Eu tatu na mão Eu vou tatuar junto com vocês Vão na mão Olha só Tulinho ta com 7 mil inscritos 7500 Ahhhh Desumido Pega lá a humildade Busca lá Deixa eu ir lá buscar então O Jordan é assim ó Chegou Vamos lá É Jordan também vem fazer o Jordan Câmera Filma lá só Tulinho ta com 7500 inscritos Se chegar a 10 mil inscritos Depois desse vídeo aqui ó Segundo link na descrição Porque o primeiro é pra ser membro Seja membro Eu ia falar agora Só vou fazer tatuagem se todo mundo for membro em cara Se inscreve lá Se chegar a 10 mil inscritos Agora tipo agora mesmo Vai tatuar Esse desenho aqui ó Na mão No dedo aqui ó Mentira Tudo pelos banheiristas Os caras são meus irmãos E eu ajudo eles em tudo que eles precisarem Entendeu E eu deixo essa bonita Ó essa aqui é bonita Ainda bem que você escolhe uma coisa boa Imagina você escolhe uma coisa boa Pior que o Jordan chegou em casa lá Quando você tava abrindo tudo Isso aqui é feio demais Ele falou Ele falou Eu que eu comentei Que parecia uma cueca cara Não do paliça germão Eu falei uai Cueca é essa Cueca do Vitor Se chegar a 1 mil inscritos Ele vai tatuar lá em mirente no pé Vamos lá pro desafio Colocadinho Colocadinho rapaz Me tira Mentira Mentira Engrandou o goleiro Ainda falei vai pra onde Voltar as origens bomba Bang 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 Mais um gol ou mais uma roupinha tirada? Foi gol mesmo cara? Entrou demais Mano pegou aqui parece que passou por trás Juro Vai tira uma roupa Vai seu casaco? Claro Fechou então O casaco era bom porque tava mais crescendo Vou chutar de esquerda porque Minha direita não tá mais aguentado Tô doendo muito Cara não faz um gol tio Não quer ver o Tulinho pelado Nossa senhora Tulinho se concentra agora que você vai tirar mais uma roupinha Tá bom papai? O que eu faço como a bola vai no ângulo sem esteiro? Eu não sei Foi muito lindo Replay mais um Mais um replay ultimo Parabéns Obrigado Eu achei que era pra fora Eu tô com a pontaria muito gostosa Eu achei que era pra fora cara sinceramente E a roupinha Então cara como foi um gol bonito Eu vou tirar a camisa Porque foi um golaço Já sim? Já porque foi um golaço cara Fechou fechou É hora dele de brilhar I'm sexy and I know it Nossa e trincado Parece um grilo que foi pro Smart Fit Mas tá bonito Representou nesse frio aqui Vamos tio faz um gol Faz um pelo menos Tanto tempo de caramba que eu joguei com o joelho machucado Olha ele é machucado Ah não Trave não Você não tá cumprido não cara? Eu tô cumprido por você Ó o mamilo dele tá durinho Mamilos durinhos Tulinho Hoje só o pai que tá fazendo gol tá calibrado hein Ó o cara dele Ó o cara dele Não faz nada Come on Come on Mais uma peça de roupa O vídeo já está no final Vocês perceberam que a gente não botou limite de chute por quê? Pra conseguir Pra que você não contava com a minha atuação né? Não esperava que você era tão bem Eu tenho umas que não dá né? Agora mais uma peça de roupa Vai ser qual você vai representar? Eu ia tirar a calça Eu ia definir de cueca Vai ser engraçado Faz isso vai Eu ia estar ganhando muito bem Achei que eu ia estar tipo num Big Brother sabe? Normal sai do Big Brother sem posar pelado né? Aí eu tô posando onde? Não tá uma boa entrevista os cara? Só a senhorinha passar que eu tiro É? I've been really trying baby Trying to hold back this feeling For so long And if you feel Like I feel Then come on Vai 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 Último chute meu E um do Vitor tá bom? Pra ver se ele vai ganhar de cueca Cara bonito Vai Vitor Último chute Gostei Pelo do Vitor Mentira Olha a cara do câmera A cara do que? Como assim? É demais tio Último chute meu Do desafio Quero ver se ele vai agarrar meu chute peladinho Vai Você vai pegar essa peladinha Que que tá vindo? Bota a roupa Bota a roupa Bota a roupa O síndico tá vindo Bota a roupa 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 O que que é isso? O que que é isso? Desculpa, vamos botar roupa já Aí galera, você viu que não deu muito certo A gente reclamou, já sabia que tava vindo o meu azeite Representou, levamos bronca, quase levamos multa Tem problema, cara Imagina aí, chegando no apartamento Multa, pois um senhor estava pelado na quadra Cara, eu ia achar engraçado, gente, multa, motivo Menino estava agarrando de cueca e de chuteira, cara Mas você representou tanto na coragem de ficar pelado Quanto nas defesas, cara, você foi bem demais Não espero que você garrava tanto Mas sabe o que é? Não tem vergonha não, não tem nada a perder mesmo Ninguém me conhece aqui, eu posso ficar pelado, cara Então é isso, se inscreve no canal Banheirinha E já estamos com 2 milhões, vamos chegar mais, chega mais No canal Doutorinho também aqui, ó Chega 10 mil inscritos aqui, ó Se inscreve aqui, 10 mil vai tatuar esse negócio aqui, ó Olha lá no meu Instagram também, rapaziada Eu quero chegar aqui, desprecedores, falta só um pouquinho Vai lá, todo mundo geral, nós, nossos 3 Instagrams lá Imagina um sérgio lá, vindo nas casas Nossa, tem um cara pelado na quadra, mas tem que ir lá Cada que você sabe que sou eu que invento gol A peça só vai ter se eu entrar, então Deixa comigo que pra isso eu tenho gol Deixa eu jogar No ataque você sabe que sou eu que invento gol A peça só vai ter se eu entrar, então Deixa comigo que pra isso eu tenho gol